Eu vou enterrar vocês e dançar nas suas copas. Alguém viu a preciosa? Querendo me fazer acordar quando eu não quero. Se eu quisesse acordar, eu não quero. Mas que... Calabolas, eu quero dormir. Finge que eu sou uma sobremesa pra você se animar, vai. Preciosa! Eu estava dormindo quando um cometa matou os unicórnios. Hum, que férias maravilhosas. As melhores da minha vida. É meu primeiro banho há décadas. Estão olhando o que, assanhadinhos? Uma mulher não pode tomar banho em paz? Me olhando como se eu fosse um pedaço de carne. Olha que macaquinho bacana. Se rolar beijo, eu vomito. Tchauzinho, bafo de banana. Preciosa! Empurro ele do navio se vocês confirmarem que foi acidente. Toda essa doçura ia apodrecer meus dentes. Se eu tivesse algum. Não sei como vamos prosseguir sem você, Buck. Já sei, vamos. Tchau, tchau.